Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da notícia agora que a troca do Joe Biden pela Kamala Harris aparentemente aqueceu os ânimos dos democratas lá nos Estados Unidos, né? O pessoal tá falando aqui não porque esquentou, que tá animado e de fato tem um pessoal fazendo declaração que não porque eu vi que os jovens agora estão me procurando pra querer votar na Kamala Harris e não queriam votar no Joe Biden, não sei o que lá. E bom, isso é um fenômeno, tá? Realmente era esperado que houvesse uma melhoria nesses termos mas tem um porém nessa história, que é o porém que eu falo pra vocês que no final das contas isso daí é o incentivo mais à esquerda isso não é o que os democratas precisam pra ganhar a eleição pra ganhar a eleição eles têm que convencer o centro animar o pessoal de esquerda a votar nos democratas é legal, é bacana mas esse pessoal já ia votar nos democratas de qualquer forma, entendeu? não ia votar no Trump de qualquer forma então no final das contas o que importa é o centro e nesse aspecto a Kamala Harris é pior do que o Biden porque a Kamala Harris é mais à esquerda que o Biden, né? Vamos entender esse caso aqui porque tem uma pesquisa também aqui que eles botaram aqui não porque a Kamala Harris tá com 44 e o Trump com 42 e que coisa estranha isso, né? Essa notícia foi sugerida por olha o carro do impostos, impostos graúdos, Haddad e Judas juntos no The Chosen e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? então isso aqui é um fato, tá? realmente muitos democratas ficaram animados porque a verdade é que o Joe Biden não tava mais animando é ninguém, né? tava todo mundo vendo que ia ser uma derrota clara pro Trump então de fato animou mas eu não acho que isso vai durar muito tempo não, tá? aqui o Cernovich, que é um conservador lá nos Estados Unidos ele tá falando aqui, ó não, tem mesmo entusiasmo pela Kamala Harris, né? uma vez que o Biden era a derrota certa para os democratas então ela é uma ameaça espero que vocês estejam pensando nisso daí, né? enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa história aí o fato é o que eu digo pra vocês é que ela é mais à esquerda então é lógico que ela anima aquela turma dos democratas mais à esquerda mas de novo a extrema esquerda nos Estados Unidos, ela existe ela é importante, né? ela tem um pessoal ali que inclusive tava meio desapontado com o Biden pela questão com o Israel, por exemplo a Kamala Harris, meu amigo, não quer nem saber é postura tipo o Lula, né? o Netanyahu foi aos Estados Unidos agora pra falar lá no Congresso a Kamala Harris nem quis falar com ele nem encontrou com ele ele vai se encontrar com o Trump olha que coisa, né? então e realmente você vê que o pessoal da Globo que é da extrema esquerda aqui no Brasil tá animado pra caramba animou pra caramba esse pessoal aqui olha só Globo News a partir do comunicado escrito por Joe Biden saindo da disputa encaminhando sua vice de lá pra cá só dá partido democrata e a movimentação da Kamala Harris nas mídias sociais nos Estados Unidos e no mundo Trump saiu de cena totalmente eu não sei disso não, tá? porque a gente tava falando hoje mesmo da questão da ou ontem mesmo a gente tava falando da questão do assassinato dele, né? da tentativa de assassinato do Trump que teve lá a diretora do serviço secreto sendo dispensada e coisa e tal mas enfim eu entendo que pro pessoal da Rede Globo pro cara aqui pro Trigueiro, né? certamente é só isso só interessa a Biden agora só interessa a Kamala Harris e não sei o que lá eu não tenho dúvida a extrema esquerda tá animadíssima com a Kamala Harris um monte de gente no partido democrata que não estava empolgado com essa eleição agora está empolgado a questão é isso vai fazer diferença? e bom eles já meteram uma pesquisa na verdade essa pesquisa aqui foi feita pela Reuters e é um levantamento com margem de erro de 3% indicando empate técnico mas olha só a Kamala com 44% o Trump com 42% a Kamala está na frente do Trump olha que beleza, né? tem uma série de problemas com essa pesquisa que eles fizeram aqui a primeira delas é aquela que eu já expliquei pra vocês que lá nos Estados Unidos o percentual de pessoas que apoiam cada presidente não quer dizer muita coisa porque tem que ver onde é que estão esses eleitores os eleitores na Califórnia não importam nada por quê? porque eles vai ganhar a Kamala Harris lá todo mundo sabe que ela vai ganhar ali não tem saída da mesma forma os eleitores sei lá no Arkansas ou na Louisiana não importam porque vai ganhar o Trump ali ele é muito mais forte o que você tem que ver são os swing states é ali que importa então essa pesquisa aqui foi uma pesquisa pra tentar dar uma animada do pessoal mesmo então aqui além disso dá pra ver claramente que foi o Ibope que fez essa pesquisa lá porque olha só o pessoal trouxe aqui a metodologia dessa Reuters Ipsos pesquisa a pesquisa que fez aí da coisa então número de pesquisa de entrevistas que foram feitas 1241 número de entrevistas de entrevistados que eram registrados pra votar 1018 número de democratas porque lá nos Estados Unidos você registra lá no partido então número de democratas entrevistados 426 número de republicanos entrevistados 376 olha porra aí é fácil né você entrevista mais pessoas de um partido do que de outro evidentemente que aquele partido vai ganhar né ou seja tá na cara que essa pesquisa foi feita manipulada exatamente pra dar esse resultado aqui favorável a Kamala Harris porque é o que eu falo pra vocês lá nos Estados Unidos você não pode comparar esse número inteiro porque isso não faz diferença cada estado é que importa tem que olhar os estados que são os swing states mas mesmo você vendo essa pesquisa global o Trump tá na frente da Kamala Harris como é que eles fizeram aqui fizeram esse esquema pra tentar dar uma animada no pessoal é isso daí vamos votar na Kamala e coisa e tal só que é o que eu falo pra vocês isso vai animar o pessoal vai vai animar principalmente o pessoal da extrema esquerda isso vai animar o centro do espectro político que é quem eles tem que convencer pra ganhar a eleição não não vai ao contrário a Kamala Harris tem um monte de problemas pra convencer o pessoal do centro não foi à toa que o Joe Biden foi escolhido na eleição passada porque o Joe Biden embora seja democrata ele é o cara mais centrista dos democratas e isso ajudou ele na eleição porque justamente aquele pessoal indeciso do centrão acabou votando no Joe Biden então esse é o problema agora outra coisa que eles estão querendo fazer que é tentar animar a juventude realmente animar o pessoal pra ver se os democratas realmente vão votar mas isso está difícil tem gente até já se convencendo que os democratas sabem que a Kamala Harris não tem chance mas eles na verdade colocaram ela porque ela é a descarga eles sabem que vão perder essa eleição e não queriam perder um candidato bom não queriam queimar um cartucho importante então deixa a Kamala Harris ir lá ela vai perder a eleição mas ela não é importante nos democratas não é uma pessoa que tem uma figura muito significativa nos democratas então essa é a visão deles por lá eu não sei não eu não sei isso é uma hipótese mas é uma hipótese que eu diria que tem chance realmente porque se você olhar na pesquisa que interessa que é a pesquisa dos estados chave dos estados swing states que eles chamam lá olha só os estados swing states que você tem dessa vez são Pennsylvania Wisconsin Michigan Arizona Nevada Georgia e Carolina do Norte e todos eles fizeram pesquisas aqui Donald Trump com a Kamala Harris nesses estados e o Trump está levando todos os estados dessa forma a chance que ele tem de ganhar a eleição é 65% contra 31% dela neste momento o único que está mais ou menos empatado é aqui no Michigan mas mesmo aqui está empatado empate técnico 53% para o Trump contra 47% para ela empate técnico porque 3 pontos percentuais para cima e para baixo dá empate técnico você vê a gente já fez esse exercício aqui também no vídeo anteontem mostrando como é que seria essa eleição e o Trump ganha com muita facilidade então essa é a história a visão na verdade embora eles estejam tentando animar o pessoal não vamos fazer aí o Kamala Harris está na frente ela vai ganhar e de novo eu não estou dizendo que é falso esse entusiasmo do pessoal existe entusiasmo pela Kamala Harris principalmente do pessoal da extrema esquerda o problema é que esse não é o entusiasmo que interessa que é o entusiasmo do pessoal centrista do pessoal que não é ligado a partido veja o voto dos democratas os democratas já tem o voto da esquerda eles já tem eles não precisam se preocupar com isso o centro é que é o importante é que é a grande batalha e nessa batalha a Kamala Harris eu lamento informar vai ser muito difícil ela manter esse ânimo e aí outra coisa curiosa que a gente tem de notícia aqui é como é que mudou a figura até um mês atrás as notícias sobre a saúde do Biden eram tratados como imprecisos pela mídia não porque o Biden está muito esperto ele não ele está muito afiado é mentira que ele esteja velho coisa e tal agora o Biden realmente foi bom o Biden ter desistido e não sei o que lá aqui o pessoal botando aqui todas as Estadão verifica que o Biden não o Biden não dormiu durante homenagem às vítimas o Biden não caiu ao descer de avião não o Biden não congelou no discurso ele estava fazendo uma piada e coisa e tal é eu sei qual piada que ele estava fazendo enfim essa coisa toda aqui era como tratava agora olha como é que mudou Trump se torna o candidato mais velho à presidência dos Estados Unidos e questões sobre sua saúde se acumulam agora estão criticando dizendo que o Trump que está velho antes não falavam nada porque era o Biden que era o velho na história só que isso daqui eu achei lindo isso daqui sabe por quê? porque o pessoal está lembrando aqui que o Trump tem literalmente a mesma idade do Lula pois é exatamente e o Trump vamos combinar é o que eu falo para vocês o problema da idade nunca foi o problema da idade o Biden foi tirado o problema da idade foi o problema que eles arrumaram para tirar o Biden a verdade é que ele foi tirado por causa das políticas econômicas ruins dele esse problema o Trump não tem esse problema o Lula tem então esse pessoal que está criticando a idade do Trump acho lindo Leandro Demori vocês não acham que o Donald Trump está muito velho para ser presidente? acho Demori ele e o Lula obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99